e aí Alô torcida colorada informação importante que trouxe agora há pouco o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação envolvendo o Maurício que tá na na mídia um bom tempo né saindo do Internacional fica vai fica vai mas é que agora a gente tem um momento de definição nós estamos hoje no dia treze de junho dia trinta termina agora os contratos as janelas de eh abre-se as janelas de transferência eh Maurício tem contrato com o Inter não vai terminar contrato não não é isso não não contato de outros jogadores termina mas o que eu quero dizer é que abre-se as janelas de transferência então é natural que esse seja o momento onde as notícias apareçam mais a informação que traz o Jorge Nicola é de que o Palmeiras que já tinha oferecido nove milhões de euros pro Internacional aumenta essa proposta o Palmeiras tá da tá tá negociando com o staff do Maurício nesse momento tá e a proposta seria de onze milhões de euros o Inter tem cinquenta por cento e o Inter já estabeleceu que ele quer algo em torno entre nove e dez milhões menos que isso ele não quer da sua parte o Inter tem metade o Desportivo Brasil que é o clube formador do Maurício tem vinte e cinco por cento Cruzeiro tem vinte por cento não perdão Desportivo Brasil tem vinte Cruzeiro tem vinte e cinco o Inter tem cinquenta e o outro restante cinco por cento é do Maurício o Inter que é pela sua parte algo em torno de nove a dez milhões então essa proposta de onze se for dividida entre todos evidente que não contempla o Inter o que que já tá sendo negociado com os outros clubes parceiros inclusive já houve uma reunião com o Desportivo Brasil é de que o Desportivo Brasil abrisse mão agora desse valor não recebesse e mantivesse vinte por cento sobre uma possível futura venda do Maurício aí já jogando pelo time do Palmeiras e o mesmo parece que também será proposto ao Cruzeiro mas já propondo a Desportivo Brasil já aproxima muito o valor que o Inter quer receber porque o Inter daí ficaria com setenta por cento desse valor e aí já tá muito próximo daquilo que o Inter quer e a ideia é de que aconteça o negócio agora o que que potencializa dentro da informação do Jorge Nicola é de que segundo a fonte dele tá que mostra muito otimismo de que a negociação aconteça segundo essa fonte o Maurício não gostaria de permanecer no Inter e já teria comunicado a diretoria do Inter que ele quer sair do clube evidente que essa fonte não deve ter escutado isso do Maurício escutou do staff do Maurício o staff do Maurício tá dizendo isso mas em tese esses caras representam o Maurício né e a informação que chega que ele teria comunicado já a diretoria de que ele pretende sair do Inter então gente o Maurício se for contratado agora ele não disputou sete partidas ainda porque nem o Inter disputou sete partidas tá então o Maurício seria um reforço pro Palmeiras nesse momento e o Palmeiras parece que quer mesmo o jogador porque já vai aí pra uma terceira tentativa praticamente pra levar o Maurício é um negócio que pode acontecer a qualquer momento há muito otimismo pelo lado do dos representantes do Maurício e também do Palmeiras eu tava achando que esse negócio não sairia porque não imaginava o Maurício querendo sair para o Palmeiras eu entenderia o Maurício querer sair pra jogar na Europa agora sair para o Palmeiras nesse momento não não eu não tinha isso muito claro então achei que o negócio não sairia como também é via com dificuldade o Inter liberar um ativo seu para jogar no adversário adversário direto agora no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil a questão é a seguinte né o Inter tem um déficit muito alto que aumentou com os gastos agora que vai ter do Beirar Rio do CT enfim de toda a pandemia pandemia de toda a enchente que aconteceu os 35 ou mais né milhões o Inter vai ter de prejuízo então tudo isso também aumenta o déficit precisa vender jogadores então tá aí a negociação envolvendo Vitão tem a negociação envolvendo Bustos o próprio Robert Renan o Inter pode perder sim e aí o Inter teria um valor já estabelecido né para receber parece que é quatro milhões de euros que o Inter receberia pelo Robert Renan já estabelecido independente da negociação né mas imagina só perder Vitão Robert Renan hoje a zaga titular o Maurício poderia estar saindo eh esse movimento no fim do ano ok agora tudo isso pode acontecer no meio do ano então essa janela de transferências vai ser muito importante para que se o Inter perder os jogadores ele tenha a capacidade de reposição especialmente no sistema defensivo se perde Vitão é um problema se perde Vitão e Robert Renan é um outro grande problema aliás gravei com o o o o jornalista o Cleito que é especialista em futebol mexicano amanhã vou botar aqui no canal ia botar hoje mas dia de jogo ele falando bastante sobre o Salcedo Salcedo inclusive ele já atua de rapper e tal hoje é cantor ele tem se entrar aí Carlos Salcedo bota aí música ou rapper no YouTube vocês vão ver o trabalho dele ele como músico o zagueiro que é o internacional Carlos Salcedo o Cleito vai apresentar ele amanhã já de manhã cedo eu vou colocar o vídeo aqui no canal já tá gravado sete da manhã eu vou colocar esse vídeo aí pra gente conhecer um pouquinho mais do Salcedo mas o Inter vai precisar ir pra uma reposição é o Maurício saindo é bom tu tem o Bruno Henrique tu tem quem mais ali o Bruno Gomes mas nenhum deles é característica do Maurício são diferentes Maurício é mais atacante que esses dois o mais parecido seria o garoto Gustavo Prado mesmo assim ele é destro é um jogador que busca mais o flanco Maurício é um cara que fecha por meio né é um jogador diferente né então acho que isso se confirmando o Inter vai tentar trazer um jogador vai tentar trazer peças de reposição o Inter tem um bom grupo mas quando tu fala em perder dois zagueiros como há possibilidade mais o Maurício e no meio do ano aí é complicado bem complicado mas a novidade é essa a informação de agora é essa o Palmeiras aumenta a proposta tá e quer o Maurício agora na janela do meio do ano a oferta de agora de 11 milhões de euros 11 milhões de euros gente para fechar porque eu não tinha falado sobre isso aqui ainda tá há uma proposta há um problema de segurança lá de jogar em Curitiba porque tem jogo também no Atlético teria jogo do Grêmio o Grenal lá com o estádio do Couto Pereira então duas possibilidades ou mudaria a data de um dos jogos provavelmente o Grenal ou se faria Grenal é com torcida única e essa proposta foi colocada ao presidente do Inter que rechaçou ele disse que seria o fim do futebol ele é contra a torcida única e portanto o Internacional não será a favor da torcida única a não sei que seja o carteiraço mas acho difícil porque no estatuto do torcedor estabelece né 10% né pro 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 rival então eu acho que né o Inter querendo isso é assim que vai ser mas há a proposta de torcida única no Grenal eu tô com o presidente do Inter não gosto não gosto de torcida única né eu me criei vendo o Grenal claro no lado do pavilhão social era do time mandante do outro lado era meio a meio sempre foi assim eu me criei vendo o Grenal assim né hoje já não é mais assim mas na naquela época era exatamente assim que que tudo acontecia tá bom gente hoje tem futebol a gente vai tá acompanhando sorte ao Inter o Inter tá mirando a liderança do brasileiro tá nas mãos do Inter não depende de ninguém se ele ganhar os seus jogos ele pode se tornar líder do campeonato brasileiro nas próximas rodadas valeu até logo mais grande abraço não esquece dá um like compartilha tá inscreve aqui no canal e pode também ser membro do canal abraço e aí 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 e aí